Se morrer a descansar Eu peço a Deus a cantar Que me deixe adormecer Mas se vir o teu olhar Eu peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Mas se vir o teu olhar Eu peço a Deus para esperar E não me deixar morrer Põe a tua mão na minha Olha para mim, carinha Quero ser a tua luz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraços E levar a tua cruz Quero seguir os teus passos Dar-te o meu corpo em abraços E levar a tua cruz Põe no teu olhar A esperança Faz de mim nova criança Acende o luar no céu Põe a tua mão na minha Sorri para mim e caminha Que o teu caminho é o meu Quando ir ao meu corpo não Que o teu caminho é o meu Põe a tua mão na minha Sorri para mim e caminha Que o teu caminho é o meu